Após a passagem do período chuvoso, é comum, infelizmente, o aumento no número de incêndios urbanos e no nosso município não seria diferente. Praticamente toda semana você vê uma fumaça aqui, outra ali, sem contar os grandes incêndios que acontecem em terrenos baldios, trazendo perigo para a população em geral. A Brigada de Incêndio no município de Alto Garças tem combatido incêndios aqui no perímetro urbano e também auxiliado na área rural da cidade. A prática das queimadas, muito comuns na área urbana, podem trazer grandes riscos de acidentes devido à perda do controle das chamas e ao alastramento de incêndio para as áreas residenciais e florestais. Além dos danos materiais, as queimadas agravam problemas respiratórios e colocam em risco vidas humanas e a fauna silvestre. A queimada em área urbana é crime previsto no Código Penal e pela Lei de Crimes Ambientais. A população, então, deve evitar realizar queimadas. A gente sabe que muitas pessoas têm aquele costume de fazer fogueiras com folhas no quintal que até então parecem ser inofensivas. Mas a fumaça produzida pode trazer inúmeros prejuízos para a saúde da pessoa. Então, tenha consciência e diga não às queimadas. Música